19 horas e 45 minutos, horário de Brasília, estamos ao vivo aí pra todo mundo, hein? Show de bola, toque, 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 hein? Pois é, maravilha! Só promoções hoje que não para mais, hein? Preparar o cartão de crédito aí pra arrepiar, porque tem coisa boa rolando no ar, viu? Cara do céu, cada coisa boa hoje, pessoal. Temos anuidade free nos cartões Santander. Anuidade free aos cartões da Caixa. Anuidade free aos cartões BRB com novidade. Cartão Smiles Visa Infinity com 60 mil pontos. Ó, suculé! Vou dar uma técnica pra vocês, pegar esse cartão aqui, ó, e ganhar esses pontos, ó, e vazar, né? O que mais? É, viagens com promoções para Nova York agora em março. É, meus amigos, o bagulho tá bom, hein? O bagulho tá top hoje, só coisa top demais, viu? Maravilha, tá? Vou falar do BRB, da Caixa, vou falar do Santander pra vocês, vou falar das viagens que tá barato, demais, super promoções, ó, um luxo, tá? Um luxo e demais, tá? Um luxo e demais, beleza? Deixa eu ver como tá aqui, 717505, 717505, deixa eu ver se vai, ixi, fiz errado, peraí, 717505, 717505, isso. Pronto, já já vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo aqui, deixa eu cumprimentá-los, meus amigos aqui, toque, toque, toque. Show de bola, é, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, Clóvis, Juliano, Júnior tá doido já, né? O Clóvis tá doidinho já, né? Ô, amizinho danado, viu? Clóvis, Juliano, Júnior, deixa eu ver como que vocês estão. O pessoal tá doido hoje, né? Tá todo mundo vendo promoções e promoções e promoções que não acaba mais, né? Maravilha, salve, rapaziada! Roberto Santana, boa noite, diamante! Henrique Cartões, membro! Roberto Santana, diamante! Diego Alcântara, black! Alexander Domingues, platino! Diego Alcântara, black do canal! Fábio Antônio Furlan, gold do canal! Diego Alcântara tá quase pegando a mão aí, né, Diegão? Show! Márcio Sobral, boa noite! Eu quero começar a live aqui. Homenageando uma pessoa muito legal. Eu sou muito fã dessa mulher e eu não conheço. Mas sei que eu vou conhecê-la, se Deus quiser, no evento do canal, né? Essa pessoa aqui, eu não a conheço pessoalmente, mas é membro do canal, né? E conversando com ela, eu perguntei pra ela o seguinte, como que você chegou no canal? Geralmente, quando alguém vem no canal, vem por alguns motivos, né? Ou está sofrendo financeiramente, ou não tem conhecimento, né? E quer aprender. E a Marina, ela veio no canal pela dor, né? Alguma coisa na vida dela tava passando naquele momento da Marina, que ela queria evoluir na vida financeira, né? E a Marina procurou e achou o meu canal. E aí o nosso canal foi fazendo com que a vida da Marina mudasse aí da água pro vinho, né? A Marina tinha um restaurante, hoje ela é empresária, além do restaurante, super bem, né? De venta em polpa. Ela também constrói agora algumas casas e vende, ganha dinheiro com isso também. E é advogada renomada. E no dia de hoje, a Marina, ela foi, prestou o concurso pra OAB e ela passou, né? Então nós temos mais uma advogada renomada no Brasil aí, a nossa querida Marina Lopes, né? Hoje é com muita satisfação e alegria que ela conquistou o seu diploma aí da advocacia, né? Uma salva de palmas pra Marina. Ela e o seu esposo, o querido Leandro aí, ó. Tá brindando os dois aí, ó. A felicidade de Marina e Leandro, né? Gente boníssima. Mineiro, né? Mineirinho, como pelas beiradas, tudo gente boa demais da conta, uai. Né? Pegar um trem ali na frente pra lavar os trens de casa, né? Não é assim? Comer aquele pãozinho de queijo gostoso, tomar um guaranazinho gelado. Top demais, Marina. Obrigado, minha linda. Parabéns aí, viu? Muito sucesso sempre pra você e pro esposo aí, queridos. Gente boníssima, né? Marcelo Santos Black do canal, Marisa Maria Alzenir, minha querida, boa noite. Tudo bom, minha linda? Marcelo Santos Black, Anderson Tanamati, Gold do canal, Mardoc da Silva Soares Black, Daniel Medeiros, boa noite. Marcos Santos, boa noite. Douglas Kim, boa noite. Marina Loft. Tá aí com a gente ao vivo aí, ó. Diamante. Pessoal, tudo te dando parabéns, Marina, pra você aí, viu? Muito sucesso sempre pra sua família toda. Vinícius Godoy, diamante, meu querido. Cícero Mendes, boa noite. Tiago Galvalcante, membro. Juliano Vieira, boa noite, meu lindo. Adriano Vieira, meu rei, boa noite. Pra você também, membro do canal. Lucas Carvalho Black do canal. Correia Júnior Gold. Roberto Santana, diamante. Luf do Aymancon, membro do canal. Cleber Santos Black, Luiz Oliver, membro. Darley Santos, membro. Ricardo Júnior, boa noite. Ricardo Peroni, Peroni. Sorocaba. Ei, Cardão, você vai vir pro evento ou não? Como que tá essa agenda pro evento, Cardão? Vinícius Godoy, beleza. Marcos Santos, parabéns, Marina. Mercearia Santos Isabel, maravilha. Tudo bom, meu querido? Platino, Rosineide, Bulhões. Boa noite. Diego Alcântara Black. Tiago Coelho, boa noite. Peixinho Rico, diamante do canal. Sandro Mota, diamante do canal também. Eu quero trazer pra vocês uma novidade, que talvez eu nunca fiz isso na live. Eu vou mostrar pra vocês uma viagem, pra vocês viajar gostoso, barato, com milhas. Olha, um luxo na executiva, que já já eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá um luxo demais da conta, né? Show de bola. Toque, 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 toque. Se vocês puderem se inscrever no canal, botãozinho vermelho. Você se inscreve no canal, botãozinho azul. Você vira membro do canal. Lá no nosso Instagram, já vou mostrar pra vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal aí, virar membro, vai ser de grande importância, de grande valia pra gente também, tá? Quem puder virar membro do canal, agradeço de coração também aí, caso vocês possam virar membro, né, do nosso canalzinho aí, tá bom? Show de bola. Maravilha. Hoje eu quero começar diferente, quero colocar um depoimento. Já já eu volto com vocês, José. Olá, amigos do canal Cartões de Crieta Alta Renda. Aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando pra agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Viz e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Viz Infinity e eu tenho um Arrow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Show de bola, maravilha, José, top demais, meu parceiro. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, pra ver como que nós estamos lá no Instagram. Vamos dar uma olhadinha. Deixa só aparecer os stories aqui. Vamos lá. Agora sim. Maravilha. Vamos lá no nosso Insta. Beleza, quem que é lá? João Filete aguardando o voo pra Sala VIP da Advantage. João Filete, cartões. Olha que maravilha, vai ganhar um coração e um aplausos. Sala VIP, que luxo, hein? O que é isso aqui? Live atualizada, Banco Winter Black Store. Ah, que legal. Edir postou. Obrigado, Morgana. A Morgana é esposa do Jalen. Obrigado, linda. Tá ao vivo com a gente aí também assistindo um aplauso pra você também. Maravilha, hein? Show. Show. Quem que é esse? Lucas Domingos. Lucas Domingues, Aireoporto Santos Dumont. Também curtiu a gente aí, ó. A galera, postem a gente no Instagram que a gente vai postando vocês aqui. Pra vocês verem a quantidade de pessoas que assistem o canal que agora ficam em Sala VIP, né? Isso é bom demais. Dá outro aqui, hein? Lucas Domingues, a patrono luxo, hein? Que chique, ó. Aeroporto Santos Dumont, ó. As pernas cruzadas pra cima, né, meu amigo? Show de bola, hein? Isso é uma beleza, ó lá. Tá? Nosso Instagram, cartões de crédito, alta renda lá no Instagram, tá? Maravilha. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha no nosso blogzinho. O que nós postamos hoje no blog, né? Pra gente poder ver o que tá rolando aí. Pera aí. Deixa eu postar pra vocês. Hotmilhas deve estar... A Hotmilhas deve estar pagando pra postar no nosso blog. Porque, olha... Só danado, viu? Vamos lá ver nosso blogzinho. Hotmilhas tá fazendo comercial no blog. Olha lá. Olha lá. Hotmilhas deve estar desesperada por dinheiro, né? Olha lá. Hotmilhas postando um comercial no nosso blog, ó. Olha lá. Deus me livre. Tô fora. Gente, olha. Promoção. 50% de desconto na Esfera, tá? 50% no Esfera. Eu já já vou entrar no nosso blog pra vocês com todos os detalhes. Latam com 70% de desconto Latam, pessoal. Milhas Latam. E já vou fazer uma técnica com vocês já já, tá? Smiles até 60 mil pontos no cartão Infinity, hein? Olha que maravilha. Black Friday cartões da caixa com anuidade zero pra sempre. Carbon Friday em C6 Bank. Reveledo. Reveledo. Quem? Reveledo saia dos 50 agora. Reveledo. Reveledo? Não entendi nada. Reveledo? Que... Que que é isso? Reveledo, Edinho? Reveledo, meu pai amado. O que que... Se esse... Se for revelado... Se for revelado, reveledo, existe uma diferença, né? Reveledo e revelado, né? Ai, ai, ai. Esse editor, meu, é brincadeira, viu? Esse Danilo... Só me faz passar vergonha. E ao vivo ainda, né? Eu passando vergonha ao vivo, né? Não, ao invés de colocar revelado, saiba os 50 reais agora, agora é reveledo os 50 reais, né? Ô, vergonha, viu? Ai, ai. Super cashback da XP e os demais aqui que nós postamos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ganhar um tempo com vocês aqui. Deixa eu falar com o Levi. Caso vocês queiram abrir uma conta no original, Raquel, Levi e Cláudia estão à disposição de vocês no banco original. Cartão Black e Platinum Gold e Internacional, tá? Cartões sem anuidade, um ano grátis no Black e Platinum e Gold. E você isenta, né? Por gastos mensais ou investimentos. Vamos supor que daqui a um ano você tá lá, tal, não quer ficar com o Black do original porque não aumentou os benefícios. Você dá um downgrade para o verdinho. O Internacional não tem anuidade no original. E aí você fica com a conta e o cartão sem anuidade, tá? E aí você não perde o limite, logicamente, tá? Então, quem quiser abrir uma conta no original com Raquel, Levi e Cláudia, eles estão à disposição de vocês aí. Para o que der e vier, Banco Original Digital, Cláudia, Raquel e Levi, tá? À disposição de vocês aí. Porto Seguro, Guilherme, Flávia e a Márcia também à disposição de vocês. A Márcia não, que ela tá com problema, né? A equipe da Porto, Matos Reis Corretor, o Guilherme e Flávio, né? E a equipe estão com vocês aí pra pedir o cartão Infinity Black e Platinum Gold e Internacional da Porto Seguro. Um ano grátis no cartão Gold e Platinum Internacional. O Black Infinity isenta por gastos mensais ou investimentos. 100 mil investido na Porto, isenta o Black Infinity. Gastando 18 mil por mês, também isenta o Black Infinity. 10 acessos ao Long Key, 10 acessos ao Project Pass, 10 acessos ao Dragon Pass pelo Visa Infinity. 10 acessos ao Long Key pelo Mastercard Black. 3 cartões adicionais inteiramente grátis com os mesmos benefícios do cartão para o titular. Tanto o Black, ou seja, quem tem o Black tem o Infinity, tem 6 adicionais. 6 cartões com os mesmos benefícios. Um luxo, né? Podemos dizer assim a Porto Seguro, seja as Matos Corretora. Vamos lá então, deixa eu pegar um gancho com vocês aqui. Vamos lá no nosso... Ah, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ó, o sorteio, ó o que nós vamos ter de sorteio lá no evento, tá? O PagMank já me confirmou. Então deixa eu falar com vocês aqui. Vocês vão... Quem não for no evento, assista a live às 2 horas. Das 2 às 4, tá ao vivo, tá? Estaremos ao vivo, ó. Vai ser sorteado kits com garrafa térmica e caneca térmica e café, né? 15 mochilas, 15 mochilas top do PagBank. 10 moleskine, não sei o que é isso. 10 moleskine. Da Porto Seguro, o Guilherme vai sortear... Olha que luxo. Olha que luxo, hein? Na Porto Seguro, nós vamos sortear copos da Fórmula 1, jaqueta, jaqueta e canecas da Fórmula 1 da Porto Seguro. No canal, nós teremos squeeze do canal, squeeze do OutBank, do XP. Teremos do Inter. Teremos também do BRB, do BRB também. E do Next, tá? Teremos alguns mimos aí pra vocês também, referente a brindes, tá? Teremos também aquele negócio pro notebook dentro. Um suporte pro notebook. E canecas também, tá? Um luxo, tá? Show de bola. Todos os brindes que nós vamos sortear no evento aí, confirmadíssimo, tá? Maravilha. Show de bola, tá? Dia 29 de novembro aqui. Terça-feira agora, sem ser amanhã a próxima. Acabou o mês, né? Já vamos se ver já. Graças a Deus, vamos poder se ver aí, né? Vamos lá. Vamos começar por essa promoção da Black Friday. Tá rodando muita promoção, tá? E eu vou usar o blog como apoio. Vocês podem acessar o blog altarendablog.com.br, tá? Pra vocês participarem aí. Vamos lá. Tá rolando uma promoção, lembra de ontem? Que eu falei pra vocês do Pagou. O Pagou hoje continua. Nosso membro aqui publicou o poedinho. Mandou pra mim, tá? O membro mandou pro Edinho, mandou pra mim também. Informando que continua a promoção. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, ó. Olha lá. Oi, Edinho. Tudo bem? Aqui é o Márcio Simpó. Espímbolo. Condomínios pelo mundo. Aviso o Leandro que eu consegui abrir uma conta no Pagou há pouco de 15 horas. E consegui ainda participar da promoção. Abraços. Aquela promoção do Pagou é a melhor promoção do momento, tá? Tá melhor que da Latam, inclusive. Olha que beleza. Sai por 15,75 milheiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Quem não aproveita ou quiser aproveitar, tá valendo ainda. Inclusive eu fiz um teste hoje, deu certo. Então, ó. A promoção do Pagou, você abre uma conta digital da Pag, da Smiles, da Latam, da Gol, da Smiles da Gol. Clica aqui no azulzinho, tá? Acessa, tá? Acessa. Compra quantas milhas você quer. Por exemplo, 300 mil milhas é o máximo. 300 mil milhas. Aplica o desconto, ó, 55%, vai sair de 21 mil por 9.450, 300 milhas. Você vai ganhar mais 100%, ou seja, 600 mil milhas por 9.450. 9.450, 9.450 dividido por 600 mil milhas. Sai por quanto? Sai por 15 reais e 75 centavos o milheiro, ou seja, a milha custa menos de 2 centavos. Um luxo, tá? É a melhor promoção que tem do momento. Tá? Pagou. Beleza? Quem quiser aproveitar ainda, tá funcionando ainda o processo. Maravilha? Essa é uma das promoções, tá? Vamos na Latam, pra vocês aprenderem aqui. Latam não, vamos na Esfera. A Esfera tá com uma promoção do Santander. Você pode cadastrar qualquer cartão de crédito. Pode ser cartão do Itaú, pode ser do BRB, qualquer cartão. Você vai lá no Esfera e se cadastra. Na promoção Esfera 30, vamos lá. Você vai se cadastrar nessa promoção aqui, do Esfera, onde você vai cadastrar um cartão, fazer o cadastro, participar do Clube Esfera. E quando você for comprar as milhas, você vai usar o código .50, tá? Pontos, no plural, 50. E o de baixo eu nem vou falar. Vamos falar só do que vale a pena. O que não vale a pena, nem faça, tá? Esse com 30% desconto, nem vale a pena. Nem perca tempo com isso, tá? O que não vale a pena, eu nem quero falar. Tá? Você, ai, promoção, 40%. Nem faça nada, meus amigos. É jogar dinheiro fora, é rasgar papel. Então, meu amigo, não vale a pena, não faça, tá? 50% off, vale a pena. Então, você vai lá na Esfera, eu vou mostrar pra vocês junto. É uma promoção de Black Friday, tá? Só que só vale pra hoje. Porque a promoção da Smiles acaba hoje. A não ser que amanhã, azul entre. Azul entre, aí você joga na azul. Mas hoje acaba a Smiles, tá? Então, por isso que eu tenho que falar que acaba hoje a promoção. Então, vamos lá no Esfera pra vocês verem, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que é. Vocês vão entrar no Esfera, tá? Vocês vão entrar aqui no Esfera. Vai abrir a página do Esfera, tá? Vai abrir a página do Esfera. E vai clicar nesse pop-up aqui, ó. Comprar milhas, tá? Comprar milhas. E você vai digitar aqui a quantidade de milhas que você quer. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 50 mil milhas. Tá? 50 mil milhas. Pra você poder viajar gostoso. E vai colocar o cupom de desconto pontos 50 e aplicar. Observe que o valor aqui embaixo vai mudar, tá? Aplica. Fica olhando e vai mudar embaixo o valor aí, ó. Pronto, mudou. Tá lá? Ponto 50. Observe aqui, ó. Talvez vocês não consigam ver que é tão levinho a imagem. Mas, ó. Aqui entrou o desconto, ó. Ponto 50. O valor, tá? O valor 1.750 em 12 vezes sem juros. Tá? Pronto. Comprei essas milhas. Tá? Então, eu vou comprar essas milhas. Vou fazer ao vivo com vocês aqui agora, tá? Então, eu vou jogar meu cartão de crédito. E eu vou comprar mesmo. Vou comprar ao vivo com vocês aqui. Vou comprar aqui 50 mil milhas. No cartão de crédito em 12 vezes sem juros, tá? No cartão de crédito em 12 vezes de 100... O que é 145 reais em 12 vezes? Não é nada. Então, 12 vezes no cartão de crédito, tá? Vou fechar a compra. Ok. Maravilha. Esperar rodar. Vamos esperar rodar. Vamos lá no meu e-mail. Vamos lá no meu e-mail. Receber um código SMS. Espera aí. Receber um código SMS. Maravilha. Beleza. Top. Show de bola. Tchananãnãn. Maravilha. E-mail recebido. Compra realizada com sucesso. 1.752 vezes. O valor era 3.500. Vamos lá no Esfera de novo. Vamos lá no Esfera. Aqui só não quero mostrar, porque da outra vez eu mostrei, apareceu o endereço e tal. Então, para evitar qualquer anarquia. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Compra de milhas. 50 mil milhas. Apareceu já aqui, ó. 50 mil milhas. Tá, ó. 50 mil milhas. Tá, ok? Agora eu vou clicar em transferir os pontos e vou jogar para vocês verem na Esmiles. Só para lembrar vocês. Eu já me cadastrei no Esmiles. Como vocês querem que eu faça o passo a passo, antes de eu transferir para Esmiles, eu vou entrar na Esmiles, eu vou transferir, vou mostrar para vocês lá na Esmiles o que está acontecendo. Tá? Para vocês saberem, para não cometer erro também. Então, vamos lá na Esmiles. Então, eu vou fazer aqui desse jeito. Vocês acham que eu já fiz. Não, eu já fiz porque eu já cadastrei de dia. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o que está rolando na Esmiles, tá? Na Esmiles, está rolando essa promoção aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para vocês verem o que é melhor. Pelo site. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no blog. AltaRendaBlog.com.br Já vou colocar o link para vocês. Tá? Então, deixa eu entrar aqui na página. E acaba hoje, tá? Deixa eu ver se está aqui certinho. Sai Zika. Sai Zika. Pronto, ó. Promoção. Transfira aqui. 100% de bônus, tá? Então, ó. 100% de milhas, bônus e Esmiles. O que eu vou fazer é clicar aqui, ó. Cadastre-se. Clicar aqui, cadastrar, colocar meu CPF. Então, nesse botão aqui, ó. Número de Esmiles, eu coloco meu CPF. E clico aqui em declaro ter lido o contrato. Tá? Então, só para que você saiba. Quem é cliente Esmiles ganha até 100%, tá? Quem não é cliente Esmiles ganha 50%. Tá bom? Então, me cadastrei aqui. Agora, eu vou... Ó. Só para você saber, tá? Quem é cliente Esmiles 100%, quem não é cliente 50%. Tá? Vou lá na esfera. E vou transferir. Tá? Então, aqui, ó. No esfera, eu deixo aqui, ó. Transferência de milhas. Tá, ó. Transferência de milhas. Beleza, ó. Show? Transferência de milhas. E aí, ele vai falar para onde que eu quero transferir essas milhas. Tá? Se é para Latam, para Azul, para Smiles. Então, ó. Só para você saber. Peraí. Pronto. Só para você saber qual é o que eu vou transferir. Então, Esmiles 30 mil milhas. Tá? Simular. 30 mil milhas na Esmiles. Beleza? 50 mil. Ok. 50 mil milhas. Expressa, grátis. Eu não pago nada para transferir. Clico adicionar no carrinho. Adicionar no carrinho. Tá vendo aqui, ó. Vou adicionar no carrinho. E vou lá para o carrinho e vou transferir. Colocando minha senha agora e o SMS. Então, esperar um pouquinho. Já vou transferir. E já vou mostrar para vocês, tá? Beleza? Já vou mostrar para vocês. Maravilha. Está rodando aqui. Mandei para Smiles. Tá? Mandei para Smiles. E agora eu vou olhar a situação como que está. É muito rápido. Manda aqui. Demora dois segundos. Já está na conta. Então, só um pouquinho. Está entrando. Maravilha. Lembrando que durante o dia eu transferi 52 mil milhas da curta aí do BRB para o Smiles. Então, eu tinha 52 mil 414. Eu mandei durante o dia. Então, só para que vocês saibam o que aconteceu. Vamos lá. Ontem, eu pagou. Eu mandei 100 mil. Aí ficou com mais 100. Dobrou. Aí aqui, ó. É curta aí. Eu mandei 52 mil 414. E caiu. 52 mil 414. Olha lá. Black Friday. Bom, então eu dobrei meus pontos. Então, quase 120 mil pontos aqui. E agora da esfera já caiu. Esfera Fidelidade. 50 mil. E já caiu. Cadê? Ah, não. A esfera não caiu Fidelidade ainda. Cadê? É, a esfera só caiu. Olha lá. Só o que eu transferi. Está vendo? A esfera já caiu aqui. Olha lá. Aqui, pessoal. A esfera já caiu aqui. Só que os bônus não caiu ainda. Aqui, ó. A esfera já caiu. Tá? Muito rápido. Então, só falta o que agora caiu os bônus. Durante a live, eu vou mostrar para vocês que já vai constar aqui mais 100 mil milhas. Tá? Então, nesse momento, eu estou com... Só para vocês gravarem aí. Eu estou com 1 milhão... 1 milhão 443 mil 569 milhas Smiles. Vai mais 50 mil aqui. Tá? Então, vai quase chegar a 1 milhão e meio de milhas Smiles. Tá? Só para vocês saberem. Então, pronto. Viu como que é fácil? Vocês entenderam? Vai lá na esfera, se cadastra, faz parte do clube. 50... Você vai colocar ponto 50 off. Que é o desconto. Comprou, vai para a sua conta esfera. Lá na Smiles, você se cadastra naquele link. Lá no blog tem. Da Smiles. Coloca o CPF. Manda as milhas da esfera para a Smiles. Você vai dobrar. Isso na esfera. Na Smiles com a esfera. Tá? A Smiles é só hoje. Agora, eu vou mostrar da Latam para vocês. Que maravilha. Você vai poder viajar para o Catar. 50 mil milhas executiva. Tá? Muito fácil. Então, não tem erro. Tá? Não tem erro que eu fiz para vocês aqui. Não tem erro isso daqui. Não tem como errar. Tá? Agora, vamos lá na Latam. Só para vocês verem o que está acontecendo na Latam também. Depois dos cartões de graça. Tá? Então, tudo ok. Recebi os e-mails. Tudo perfeito aqui. Maravilha. Agora, vamos na Latam. Tá? Na Latam, eu vou entrar com vocês também pelo nosso blog. alta-renda-blog.com.br Lá tem todas as informações facinho para vocês. Tá? Vamos lá no blog. Lá no nosso blogzinho. Então, do esfera, é essa a primeira imagem. A Latam é a segunda imagem. Tá? Se o Edinho puder ir colocando o link da... Deixa eu ver se o Daniel corrigiu aqui. Revelado. Agora sim. Revelado. Agora lá. Revelado. Agora sim. Se você puder, Edinho, postando o link... Clica... Danilo, vai mandando o link para o Edinho. Deixa eu pedir para o Danilo mandar o link para o Edinho. O Edinho vai postando lá. Deixa eu falar para o Danilo aqui. O Danilo fala com o Edinho. E aí eu vou ganhando esse tempo, né? Deixa eu falar para o Edinho. Danilo, vai mandando para o Edinho o link do que eu estou falando na live. E o Edinho vai postando o pessoal para ele ir pegando o link do que eu estou falando. Pronto. Aí o que acontece? Vamos na Latam. Na Latam, você vai clicar aqui, olha que eu fiz para vocês uma continha fácil, tá? Olha que maravilha. Latam com até 70% de desconto, comprando milhas para clientes pagando com o cartão Latam PES. Se você não tem o cartão Latam PES, vai pagar 65% de desconto. Não está ruim, porque a Latam faz tempo que não faz promoção. Por isso que não está ruim, tá? Ótima oportunidade para os clientes que precisam completar milhas para viajar. 70% de desconto. Sem o cartão Latam, 65%. Olha lá, mil milhas sai por 24,50. Errado. Não sai não. Todos esses cartões estão na promoção, ganhando milhas, pagando com o cartão. Então, quem quiser pedir o cartão, clica nesse link aqui, tá vendo aí? Clica nesse link aqui, tá bom? Vamos lá. Então, como que funciona essa campanha aqui, da Latam? Você vai clicar no link para comprar milhas, clique aqui. Você vai clicar no link do blog, vai ser transportado para essa página. Essa página é oficial da Latam. Pronto. Eu vou clicar aqui em Aceito. E você observa que ele pede o CPF do código da Latam. Eu vou mostrar para vocês o que vai aparecer. Espera aí só. Só para vocês verem o que acontece. Pelo CPF, ele já sabe que perfil de cliente que você é. Então, observem aí vocês. Olha aqui, eu aqui. R$21,00 o milheiro. Olha ali só. Porque eu sou cliente Latam. Eu tenho o cartão Latam em 20 personalitê. Olha aqui. 70% de desconto. Sai por R$21,00 o milheiro. Então, eu vou comprar 50 mil milhas da Latam. Então, eu vou comprar aqui 50 mil. 50 mil milhas dá R$1.050,00, tá? 50 mil milhas dá R$1.050,00. R$21,00 o milheiro. Só para que você saiba. Maravilha. Vamos comprar aqui para a gente poder ver o que acontece. Está todo mundo comprando aí, né? Manda bala. Show. Ok? Está pedindo o cartão. Qual cartão de crédito vai ser colocado aqui? Maravilha. Vamos lá. Pronto. Vamos finalizar aqui. Ok. Ok. Maravilha. Show. Espera uns minutinhos. Vai aparecer no empagar. Eu vou clicar em pagar e pronto. Já vou falar para vocês todos os cartões que estão com vitalício também para vocês, tá? Não sei se vai mostrar para vocês, que a tela fica preta, que a Latam não deixa eu mostrar. Pronto, ó. Milhas Latam. Ó, extrato. 150 mil milhas. Tá? 150 mil milhas pelo preço de R$21,00. Tá? Aqui, ó. Latam. 150 mil. Cartão Itaú Infinity. Tá, ó. Ok? Pronto. É que a Latam não deixa eu mostrar que ela trava a imagem. Deixa eu ver. Olha lá. Ela congela a imagem preta. Não deixa vocês verem. Cara, pronto. Latam. Vocês viram aí agora. Certo? Vocês vão entrar na página do Catar. Catar Airlines. Tá? Ou Iberia Airlines. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar voos pelo Catar, direto pelo Catar, pela Iberia, por todas as companhias aéreas que a Latam participa de parceria. Vocês não vão procurar pela Latam. Vocês vão procurar pelas parceiras da Latam. Você vai lá na Latam, procura pela America Airlines. America Airlines? Não. Pela Catar, pela Iberia. Por todas que a Latam faz parceria. Tá? Aquela Japão Airlines. Aquelas outras. Tem mais de 20. Nós postamos no blog lá também sobre isso. Pronto. Feito isso, você vai pesquisar no site da Catar, dessas que eu falei pra vocês, pra onde vocês querem. De Guarulhos, São Paulo, para o mundo. Preste atenção aqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Saindo de Guarulhos, dia 26, tudo bem que é uma simulação que eu fiz pra vocês aqui. Saindo de Guarulhos, só pra você ver o barato que é. Tem uma também que saiu agora pela Iberia. 85 mil milhas. Lógico, vai pagar a taxa de 1.029, que é o custo que eles cobram gasolina. 85 mil milhas ida e volta com milhas da Catar. Só que a Latam faz parceria. Então, você vai entrar. Eu vou explicar pra vocês como vai fazer. Você vai entrar no WhatsApp da Latam com a data, dia e horário. Olha bem. Com 150 mil milhas que eu comprei, eu ia e volta pro Catar com 85 mil milhas, no caso, pela Latam. A Latam é tabela fixa, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai pesquisar a passagem, encontrou, você vai encontrar, você vai entrar no WhatsApp da Latam, ó. Você vai entrar aqui no WhatsApp da Latam, tá, ó. Você vai encontrar aqui, você vai entrar nesse WhatsApp da Latam, nesse número aqui, ó. Nesse número aqui, ó. 56, marquem aí. 56 9 68 25 08 50. É o WhatsApp. Aqui, nesse WhatsApp, você vai colocar a palavra atendente e colocar o motivo. Quero comprar passagem para terceiros, tá? Quero comprar passagem para voar Latam. Quero comprar passagem de terceiros. Aí vai entrar um atendente. E aí você vai falar, olha, eu quero emitir passagem para as companhias parceiras, eu quero usar a Catar, dia tal, hora tal, voo tal, executiva. Já procurei aqui, já procurei aqui, já está disponível, tá? E aí eles vão emitir para você usando as suas milhas Latam para essas passagens de terceiros, tá? Da companhia aérea terceiros. Aquela taxa que eu falei que é de gasolina é de combustível, tá? Da aeronave, não é gasolina, é combustível, tá? E por telefone também você pode ligar, tá? Se você quiser saber qual é o preço da tabela fixa dessas parcerias da Latam, lá no nosso blog tem também uma que nós postamos. Cadê aqui? Google, alta renda blog. Vamos. Alta renda blog. E aí você vai encontrar, você vê, você compra passagem aérea, você compra milhas, barato. E a Latam está fazendo promoções agora, comprando milhas. Só que as parceiras da Latam não estão. Então a Latam, ela pode vender milhas barato agora e aumentar as suas passagens aéreas. Mas as suas parceiras não vão fazer isso. Porque as parceiras da Latam não estão vendendo milhas. Deu para entender a situação? Você muda o jogo. Então você quebra esse paradigma. A Latam está vendendo milhas, a Gol está vendendo milhas. Então viajar com eles agora é uma bomba. Só que as parceiras deles não estão. Então você quebra isso. Chama-se tabela fixa da Latam. Deixa eu ver se está fácil aqui no blog. Eu mostro para vocês aqui tabela fixa. Eu já mostrei para vocês esses dias agora. Então isso é bem simples de fazer. Leva um tempinho. Porque não é fácil ficar no telefone, no WhatsApp não. Mas para economizar até vale a pena segurar um pouquinho mais a linha. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Como emitir passagens. Aqui no blog tem isso. Você põe lá no nosso blogzinho. Saiba como emitir passagens pela tabela fixa. O telefone. WhatsApp. 56 que eu falei para vocês. Quero resgatar passagem com meus pontos Latam. Só colocar isso que vai vir um atendente falar com vocês. Ou ligando 4.002 5700. Aperta o botão 231. Para falar com o atendente. Um luxo. Um luxo. Aqui está o preço da tabela fixa. Então, tabela para resgate na primeira classe. Está tudo aqui. América do Sul. América Central. América do Norte. Europa. Então para a Europa, por exemplo. Que belezura. 70. Não, Europa. 72 mil milhas. Executiva. A executiva é essa? Deixa eu ver. Primeira classe. Olha que luxo. Primeira classe. Ó, executiva. Primeira classe é uma coisa. Executiva é outra, tá? Europa. Olha que belezura. 72 mil milhas. Olha que beleza. Um luxo. Um luxo. Então, gente. É isso. Tá? Vai lá. Aproveita. Black Friday. Um luxo. Tá? Um luxo para vocês aí. No nosso blogzinho. Ofertas Smiles. Tá? Então, também promoção Smiles. Olha que beleza. Do dia 21 a 25 do 11. Ou seja, de hoje ao dia 25. Você gastando no cartão Visa Infinity novos clientes, tá? Novos clientes. Gaste no mínimo 10 mil por fatura em 3 meses consecutivos. Então, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Tá? 10 mil, 10 mil, 10 mil. 30 mil em 3 meses. 10, 10, 10. Vai ganhar quanto? 60 mil bônus. Smiles. Olha que beleza. Beleza. Tá? Então, ó. A cada 4 pontos vale... A cada 1 dólar 4 pontos no cartão. Olha que beleza. Olha que belezura, ó. Só promoção boa. Nesse cartão da Smiles é mais bom ainda, né? Ó. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Ó. 10 mil. Vamos direto. Vamos direto. 30 mil, tá? Gastou 30 mil. Dividido por 5.4 dá 5,555. Vezes 4. Vai ganhar 22 mil milhas usando esse cartão em 3 meses. 22 mil milhas. 22 mil e 200 milhas. Mais 60 mil milhas. 82 mil e 200 milhas Smiles. Show? Nessa promoção. Beleza? Cara, 3 meses o cartão, você pagou 3 anuidades, né? Vai pagar 200, 200, 200, 600, né? Vai ganhar 82 mil milhas. Depois você cancela. Ai, como que sou bandido, viu, né? Deus me livre e guarda. Ou essas companhias são burras, ou elas fazem isso pra gente fazer isso mesmo, né? Não é brincadeira não, viu? Ai, pai. Me ensina essas coisas não, viu? Só Jesus na causa, viu? Agora, gente, vamos lá na caixa econômica, né? Quem ri primeiro? Ai, o Juliano não me aguento, meu amigo. Porque, cara, você vai ganhar 82 mil milhas e vai pagar 600 reais, né? Então, você vai lá e cancela. Você cancela o cartão porque ele não serve pra mais nada, né? E pronto, já ganhou 82 mil milhas em 3 meses de uso, né? Você já lucrou aí, né? Show de bola. A caixa econômica, lembra que ontem... Só pra vocês saberem, tá? Então, vamos lá. Ó, presta atenção. Tá rolando 3 promoções simultâneas na caixa. Então, prestem atenção pra vocês não confundirem. A caixa está rolando promoções vitalícia. Começou hoje. Recebemos hoje a informação. Então, ó. Se vocês procurarem essa informação nos blogs, ninguém tem. Porque não foi divulgado antes. Houve uma especulação aí, tá? Da última campanha. Mas, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa nota aqui da caixa, ó. É interna da caixa. Podem ver, ó. Black Friday cartões caixa. 21 a 30 do 11. Internamente da caixa. Ó. Elo Mais Visa Gold, Elo Grafite e Elo Visa Infinity Nanquim. Então, esses cartões da caixa começaram hoje com a promoção vitalícia. Tá? Promoção vitalícia da caixa. Então, o que vocês vão fazer? Esses cartões da caixa, ó. Vamos lá. Elo Mais, ele pontua 1.2. Anuidade dele é 12 parcelas de 17,25. Tá ok? O Elo Grafite pontua 1.6. É a maior pontuação do Elo Grafite do Brasil entre os três maiores bancos. Caixa, Bradesco e Banco Brasil da Caixa Melhor. Elo Grafite 1.6. Anuidade 12 de 34,50. O Elo Nanquim da caixa pontua 2.3. 4 acessos ao Priority Pass. De graça. 4 acessos, tá? Anuidade 12 de 69. O Visa Gold, 1 ponto por dólar gasto. Anuidade 12,17,25. Não presta. A pontuação do Platinum, 1.4. 1 dólar gasto, né? 3, 2, 37,60. Não presta, man. Cai fora. Visa Infinity da caixa, 2.1 a cada 1 dólar. 4 acessos ao Dragon Pass. 12 de 69. Oh, show! Então, o que que presta na caixa? Esse Visa Infinity. O Elo Nanquim. E o Elo Grafite. Esses três são os melhores. Anuidade vitalícia. Nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. Então, essas são as anuidades. Só que pra você ficar livre dessa anuidade, tem um esqueminha. Você tem que gastar... Então, presta atenção, tá? Você tem que gastar até 31 de janeiro de 2023. Presta atenção. Não é possível. Nós estamos ainda acabando novembro. Temos dezembro e janeiro. Dois meses e dez dias. Pra acabar o ano do cartão da caixa. Só 31 de janeiro de 2023. Então, quem é cliente Gold, Gold, Visa Gold ou Elo Mais, se gastar dois mil reais acumulados até 31 de janeiro, você nunca mais na sua vida irá pagar na idade. Então, como que seria? Seria assim, ó. Dois mil dividido por duas faturas. Só tem mais duas faturas. Temos dezembro e janeiro, tá? Mil reais. Mil reais dezembro, mil reais janeiro, nunca mais pagar na idade. Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Elo Grafite e Visa Platinum. Se gastar cinco mil reais, nunca mais pagar na idade. Ou seja, dois mil e quinhentos, dois mil e quinhentos, nunca mais pagar na idade. É acumulado. Ou, se gastar de uma vez só, não paga mesmo, tá? E o Visa Infinity, o Elo Nankin? Cinco mil em novembro, cinco mil em dezembro, nunca mais pagar na idade. Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você nunca mais vai pagar na idade na sua vida. Cartão que pontua, que gera cashback, top demais e que participa de promoções para você usar em salas VIPs. Pontuação que dobra. Então, vale muito a pena o Elo Nankin, que pontua 2.3 ou o Visa Infinity, que pontua 2.1. Se não tiver condições desses dois cartões, não tem problema. Lembra o que eu falei para vocês? Comece com um cartão bom. Cara, se você tem um cartão Gold da caixa, que pontua um ponto, ou você tem esse cartão aqui, o primeiro. Esse Elo Gold, esse Elo Mais, que pontua um ponto 2. Mas você não paga a anuidade dele, para começar um cartão de crédito bom como esse, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque você vai começar com um cartão que não tem anuidade, que pontua e que te traga benefícios. Lembrando que esse cartão Elo Grafite te dá 50% de desconto na sala VIP da Elo Advantage. Mas esse cartão Elo Nankin, acessos ilimitados na sala Elo Advantage em Congonhas. Você nunca paga anuidade desse cartão e nunca pagará acesso na sala Elo Advantage. É de graça. 4 acessos ao Priority Pass. De graça também. Então, tudo isso, de graça, vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí, lembrando que tem que gastar 10 mil. É 5 e 5 ou 10 total. Nunca mais pagar anuidade na vida. Até 31 de janeiro, tá pessoal? Então, esse aqui. Só que está acontecendo o seguinte. Tem uma outra promoção rolando junto. Que é cashback de 500 reais e também pontos turbinados. Então, ou seja, se eu pegar aqui, ó, essa promoção da caixa, ó, que é outra promoção Black Friday. Então, você está ganhando, cara, um escândalo. Imagina você ganhar 5 pontos por dólar gasto, né? Olha que maravilha. Ó, do dia 21 a 25 de novembro, olha que beleza. Elo Graffiti, Elo Nankin, Elo Diners, Mastercard Plátio, Mastercard Black, Visa Plátio, Visa Infinity. E olha que belezura. Olha aqui a pontuação. Olha isso. O Elo Graffiti, ponto 1, ponto 6, vai pontuar 3, ponto 4. O Visa Plátio, 1, ponto 4, vai pontuar 3, ponto 6. Ó, na Black Friday, tá? O Mastercard Plátio, 1, ponto 4, na Black Friday, 3, ponto 6. O Elo Nankin, 2, ponto 3, 2, ponto 7, 5. Black, 2, ponto 1, 2, ponto 9, 5. Diners, 2, ponto 3, 3, ponto 3, 2, ponto 7, 1, ponto 7. Pontos que nunca expiram, 5 pontos por dólar gasto, tá? Então, essa é uma promoção. Só que tá rolando, junto com essa promoção, outra mecânica. Se você gastar 750 a 1.500, ganha 50 reais cashback. 1.500 a 3.000, 100 reais. Acima de 10.000, 500 reais cashback. Então, tem 3 promoções de Black Friday rolando. Isenção vitalícia, cashback e pontos turbinados da Caixa. Um luxo. Pra solicitar esses cartões da Caixa, diretamente nas agências da Caixa, ou com os correspondentes bancários, ou com o gerente pelo WhatsApp. O Zenio está de férias, quem está atendendo agora é a Suane. O Edinho vai postar o contato dela pra vocês aí. Podem chamar ela aí e pedir cartão com a Suane, tá? Suane, da Caixa Econômica Federal, nossa parceira aí. O Edinho vai postar o telefone dela pra vocês. Se o Edinho não postar, cobrem ele aí no WhatsApp, que aí ele vai aprender. Posta aí, Edinho, pra você se livrar. Então, o bicho pega pro seu lado. E o BRB agora lançou uma promoção. Eu havia dito que era o Gold e o Plat. O BRB voltou aí e liberou geral, tá? O BRB, ó, presta atenção. O BRB acaba de anunciar suas promoções de Black Friday até 31 também, tá? E olha que legal, gente. Do dia 16 ao dia 30, a isenção é vitalícia também nos cartões do BRB. Entre o BRB e a Caixa ou mais o BRB, tá? Caso vocês queiram pedir, tá? Sobre os cartões do BRB, tá rolando aqui, ó, só pra você saber, os cartões Black, Plat. Deixa eu pegar todo direitinho aqui pra vocês saber quais são os cartões que estão rolando, ó. Internacional, Gold, isenção vitalícia, o Platinum, o Platinum, Infinity, vamos lá. O Gold e o Internacional, a isenção, a unidade será vitalícia. Já para os cartões Platinum, Black e Infinity, a isenção será de um ano. Vamos clicar aqui pra dar o regulamento. Cadê o regulamento do Anilo? Vamos lá. Abra. Abriu. Vamos lá. Vamos ver juntos. Pra vocês verem aqui, ó. 16 a 30. Maravilha. Os produtos participantes na campanha Black Friday serão Variantes Nacional, Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity. Não participam da campanha os cartões Mulher, Ducks, além dos cartões Cobrand, Estocar, Nação Fla, CBA, CBT e OB. Esses não entram. A isenção da anuidade será concedida para os novos clientes, titular e adicional. Ou seja, nem o adicional vai pagar anuidade. É 100% todo mundo. Que aderirem ao cartão no dia 16 a 30 do 11. A isenção da anuidade será vitalícia. Já para os produtos Platinum, Black e Infinity, a isenção será por um ano. Os benefícios estão condicionados à ativação do cartão que deverá ocorrer em até 60 dias. Foi aprovado, tem até 60 dias para pedir o cartão, para ativar o cartão. Então são as condições do BRB. Todos os Gold, todos os Platinum, Vitalício, Black, Infinity, Milênio, Capital, um ano grátis. Beleza? Show de bola. Então, maravilha. Toque, 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 toque. Só para vocês verem aí o que está rolando dessa Black Friday. Lá no Santander, está rolando todos os cartões participantes com seis meses grátis e turbinando os pontos até março. Então, quem quiser os cartões Unique, cartão Smiles e tal, está rolando a promoção American Airlines com isenção por seis meses e até março os pontos turbinados no Santander também. Santander, eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo no quadro, você pergunta e eu respondo. Então, gente, tudo isso está acontecendo assim, uma atrás da outra. Promoção da Latam, promoção da Smiles. Pode acontecer que a Smiles sai fora do ar hoje, a campanha acaba hoje, da Smiles 100%. Só que a Azul pode entrar amanhã. Se a Azul entrar amanhã, a esfera continua jogando para a Azul também na mesma campanha. Até 120% na Azul amanhã, se a Azul entrar. Então, está rolando essas promoções aí. E lá na Latam, está transferindo pontos do Porto Seguro. Porto Seguro turbinando 50%. Então, o que está legal é o quê? Você comprar as milhas Latam, jogar e procurar através de tabela fixa pelas suas parceiras. Aqui eu coloquei, se eu não me engano, aqui no nosso blog, na página de milhas, eu coloquei, se eu não me engano, também essa promoção. Se eu não me engano, eu coloquei. Você vai colocar lá no... Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Eu acho que eu coloquei as parceiras da Latam. Deixa eu ver. Como funciona a primeira classe, tal, 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 ok. Tabela fixa. Sim, coloquei, ó. Na nossa parceria, vai cair ali. Mas, ó. Aeroméxico, Alaska Airlines, Áustria Airlines, Brittany Airlines, Delta. A Delta também vai, ó. A Delta. Japão Airlines, Lufthansa. Então, todas as companhias da Latam, você pode pesquisar aqui e voar com elas. Lógico, as que saem de Guarulhos, direto para o mundo, tá? Ou, se você quiser uma ponte também, você vai, por exemplo, de Guarulhos, por exemplo, para Miami. De Miami, você vai fazer uma escala para, sei lá, para o Catar. Pode acontecer, tá? Então, você pode fazer isso também através dessas pontes. O legal é você ir direto, né? Para não ter que quebrar aí a viagem. Mas, não tem problema se achar também, né? Se for barato, dá para viajar com 100 mil milhas e ir de volta, né? Então, acaba indo direitinho. Aí, vale a pena, tá? Só para vocês verem aí, ó. Então, essas companhias aéreas que estão rodando aí, tá? Você pode pesquisar todas essas companhias direto, ó. Tá? Todas essas aqui, ó. O link do blog está aí. E o telefone da Suane, o Edinho, vai postar para vocês aí. Beleza? Show de bola. Entenderam, pessoal? Tudo certinho. Na Black Friday está rodando aí. Cartões da Santander, sem anuidade. BRB, sem anuidade, vitalício. Caixa vitalício, tá? Pontos turbinados na caixa. Cashback na caixa, tá? Santander pontos turbinados. Latam com promoção, comprando milhas, com até 70% de desconto. E você vai nessas companhias que eu mostrei para vocês. E procuram pela tabela fixa do nosso blog. Tem todo o preço. Cara, você quer viajar para o mundo inteiro? Essa tabela fixa ajuda muito vocês, ó. Porque essa tabela fixa é atualizada da Latam em agosto. Então, ó. Ela foi atualizada pela Latam. Pode ver aqui, ó. No dia 5 de agosto. É a última versão. E aí você vai ter o que aqui na Latam? Ó, tabela primeira classe. Tá? Você quer viajar de executiva, tá? Quer de classe econômica. Você quer de premium econômico, que é boa também, né? Então, você vem aqui, procura essas companhias. Achou a passagem? Você vai lá na Latam, entra naquele telefone que eu falei para vocês. Tá aqui, ó. Gente, não tem como errar. Colocou aqui, ó. Quer a gente. A gente. Vai chegar alguém e fala com você. Não chegou? Coloca. Quero resgatar passagem com meus pontos Latam PES. Vai chegar o atendente no WhatsApp. Não chegou? Liga. 4.002, 5700. Cara, é muito fácil. Tranquilo, ó. Que beleza. Tá? E aqui está o preço da tabela fixa. Você vai viajar, lógico. Primeira classe, pelo menos, na executiva. De executiva, ó. Olha os preços. 48 mil. 90 mil. É, 90. Ó, a América do Sul, 90. 72, né? América Central, 66 mil. Executiva, tá? E aí você vai ida e volta. Tá? Uma beleza. Na faixa. Tá? Maravilha. Show. Essas vocês não sabiam, né? Eu mostrei o Catara aqui, ó. 85 mil milhas. E de volta, executiva. Né? Então vale muito a pena pra vocês aí viajarem. Baratinho. e bem gostoso, né? Show de bola. Vamos lá, então, no quadro. Você pergunta, eu respondo. Top. Beleza. Vamos lá, se você estiver gostando, dá um joinha aí. Continuar o trabalho rodando nosso aí, bem legal. Alexander Domingues Leandrão, cada vez mais orgulho de ser membro desse canal, viu? Obrigado, meu parceiro. Estamos juntos aí, firmes e fortes, viu? De coração, meu irmão. Obrigadão. Gilson Pereira Domingues Filho. Bem-vindo, iniciante. Valeu, parceiro. Obrigado, viu? Seja bem-vindo aí também. Show de bola. Agora é corneta, né? Tamo no Catar, né? Então vamos rodar. Vamos guardar meu sininho de Miami. Vem pra cá, você vai ficar aposentado. Membros, agora é... Vamos tocar a corneta, né? Agora é Catar, temos que ser de corneta. Felipe Barros. Lê BRB Platinum, 10 mil. Eu consigo upgrade para o Black? Opa! 14 meses, hein? Maravilha, meu amigo. Consigo 10 mil, consigo upgrade para o Black? Cara... O limite mínimo é 10 mil, né? 15 mil, 10 mil. Se o gerente quiser, ele até faz uma forcinha e pede pra você se o seu score estiver bom internamente com o BRB. O meu Black, enfim, tinha 15 mil. 15 mil e 50. Eu tinha 800, né? Depois jogaram 10 mil, deram o Platinum. Depois deram 15 mil e pegaram o Black. Mas tem membros no canal que pegou o Black com 10 mil. Tanto o Infinity quanto o Black. Então, como tem membros no canal que pegou, se o seu score for bom, dá pra pegar o Black e o Infinity com 10 mil também. O Millennium. Tá? Agora, se o seu Platinum é vitalício, não vale a pena fazer isso. Aí vale a pena você pedir um outro cartão pra manter o Platinum com esse limite sem anuidade e pedir um outro cartão Black ou Infinity, aí sim, com anuidade, depois você isenta ele. Apesar de estar com um ano grátis agora. Então, você vai ter um ano grátis de ir no Black ou no Infinity e depois desse Black você joga o limite pra ele. E aí você fica com um limite maior no cartão pra dar uma força pra chegar no Ducks. Tá? Ronaldo Matos. Meu amigo Ronaldo Matos. Rio de Janeiro aqui, hein? Um abraço. Ronaldão. Toque, 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 meu parceiro. Um abraço aí. Obrigado, viu, Ronaldo? Tamo juntos, meu amigo. Diego Alcântara. Leandrão, quando estiver com o líder em mãos, grava um vídeo com minha trajetória dentro do canal, viu? Guardei os cartões para esse momento. Só agradecer. Só agradecimentos, viu? Ah, logo, logo que você vai estar com esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Logo, logo que você está com esse líder aqui, ó. O meu, esse é original, viu? Eu não estou nem usando a carteira que está aqui salvo na mesa, né, ó. Eu estou usando o Samsung Pay. Aí eu uso ele no Samsung Pay, né? Quer ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Eu uso ele no Samsung Pay, aqui, tá vendo? E aí eu ganho o ponto do Samsung Pay. Olha lá, eu já estou com um... Ah, ouro. Bati a meta. 30 mil, 30 pontos. Então eu posso resgatar produtos aqui no Samsung Pay, tá vendo? 30 reais de desconto no iFood, 50 reais, 100 reais no iFood, né? Então, eu uso esses pontos e troco por produtos de graça. Então eu não estou levando ele em mãos. Só estou usando o celular, ó. Aí eu venho aqui e pago por aproximação. Olha eu aqui, ó. Eu vou lá e pago por aproximação e ganho pontos do Samsung Pay, né? Porque se eu usar ele, eu não vou ganhar pontos do Samsung Pay. Então, eu uso ele. Vai pegar na mão, sim, se Deus quiser. Viu, parceiro? Obrigado, Diegão. Edu Cândido. Leandrão, boa noite. Pergunta. Seria... Uma pergunta seria hoje. Você também move mundos para conseguir um cartão. E quando consegue, perde a paixão por ele. Eu sou assim, cara. É meu trabalho, tá? Então é diferente a eu, eu, desse mundo aí, né? Eu sou apaixonado por cartão de crédito, desde que o cartão de crédito seja bom. Por exemplo, isso daqui eu não tenho paixão nenhuma. Nunca tive. Então, quando eu recebo um cartão como esse, eu cancelo no dia seguinte. Eu nem uso. Isso daqui foi meu cartão principal durante muito tempo da Porto Seguro. Lembra? Tinha mil, foi para cinco, depois voltou para mil. E o Guilherme foi dando upgrade para o Black Infinity. Então, esse cartão, por exemplo, esse cartão foi cancelado. Por mais que seja um América Express, esses cartões que eu não tenho a preço, eu não... Ah, cancelado. Então, assim, vários cartões aqui na mesa, eu não tenho a preço nenhum. Não tem como você segurar um cartão ruim, se você tem um cartão bom. Por exemplo, eu adoro a Smiles. Eu adoro o meu Infinity Azul. Eu adoro o meu BRBzinho. Mas, por exemplo, isso daqui eu não tenho paixão nenhuma. Isso aqui. Isso daqui. Isso daqui. Deus me livre. Isso daqui. Nem é pau. Eu não tenho paixão nenhuma por isso aqui. Mas, assim... Isso daqui. Isso não. Esse Signetri é cancelado. Então, assim... Cartão ruim, eu não tenho a preço nenhum. Esse aqui também, ó... Já foi para o Eleléu, que agora virou azul. O Platinum. Agora, eu não canso do cartão bom. Eu não canso. Então, por exemplo, Uniprime, Unicred, Unlimited, Cicred, Infinity, Dux. Eu não canso desses cartões. Eu acho eles top, top. Quem tem, eu acho luxo. Chique demais. Agora, America Express, bonito, né? Top. Agora, tem cartões que realmente eu cancelo sem dó. Eu não tenho nenhum apreço para esses cartões. De carteira digital, praticamente todos. Sem apreço nenhum. Mas eu sei que acontece isso. A gente pega um cartão, conseguiu ele. Depois vai perdendo o carinho por ele, né? Acontece comigo isso com o Cicobi. Não sei por quê. O Cicobi não me... Eu não consigo descer o Cicobi. É um cartão bom e tudo, mas eu acho que... A gestão do Cicobi é ruim, né? Eu acho que é isso. Anderson Abranches. Leandrão, boa noite. Pagou. Fiz a transferência da dobradinha. Não entrou na Smiles. Tentei cancelar o dia todo. Não consegui. Tentei no 0800 chat e e-mail nada. Cara, eles estão com um problema aí, sim. Aconteceu com um dos membros do Black Card Luxo. Que comprou a milha e ela processou e não caiu na conta. A minha caiu normal, que vocês viram lá. Até mostrei ontem na live pra vocês. Mostrei agora também. Eu não... Sugestão minha, tá? Sugestão minha. Eu não colocaria dinheiro na conta do Pagou. Primeiro, o atendimento ainda está horrível. Não tem atendimento humanizado. O chat não funciona. O telefone, você liga e eles não te atendem. Então, eu não faria dinheiro na conta do Pagou. Comprar milhas, ok. Sugestão. Tá? Se você for cliente da Smiles, entrar em contato com a Smiles e explicar pra eles que eles abrem um protocolo. Aconteceu isso no canal hoje. Se não quiser abrir um protocolo na Smiles, reclama no consumidor.gov e coloca a Smiles como empresa. Tá? E registra acontecendo. Coloca tudo o que aconteceu. Abra agora, inclusive, a reclamação no consumidor.gov. Eles têm até 15 dias pra resolver e estornar esse valor pra você. Show? Mas faça isso. Leonardo Pontes. Leandrão, boa noite. Tem um membro do canal que tentou comprar, não conseguiu também. Ele queria muito participar. Mas não consegue. Dá erro. Né? Leonardo Pontes. Valeu, irmão? Obrigado, meu amigo. Show. Rafael Vieira Vidal. Leandrão, posso pedir o cartão da caixa sem ser correntista? Pode. A caixa todos esses que eu falei sem ser correntista. Até o Diners. O meu da caixa foi sem correntista. Eu não era correntista. Qualquer cartão. Até o nível Diners. Você pode pedir sem ser correntista. Fala com a Suane que ela pede pra você. O Edinho já postou o telefone? O Edinho já postou o telefone da caixa? Não. Posta o telefone da Suane pra eles? Pode postar o telefone da Suane? Posta aí, Edinho, pra eles. Telefone da Suane? Pode. 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 Esse telefone da Suane. Pode mandar mensagem pra ela, tá? Recife, Pernambuco. Tá? Telefone dela. 81-9940-8080. 81-9940-8080. Suane, dá o seu live do Leandro. Ele falou dos cartões da caixa sem anuidade vitalícia. Você pode me ajudar? Aí ela vai ajudar vocês aí, tá? Você pode falar. Suane, dá o seu live do Leandro. Ele mostrou o telefone seu pra poder pedir o cartão da caixa sem anuidade pra sempre. O Gold, o Elo Mais, o Grafite, o Visa Platinum, o Elo Nanquim e o Visa Infinity. Sem anuidade pra sempre. O Elo Diners também está sem anuidade, porém com um ano grátis. Se eu fosse vocês e pudesse pedir, eu pediria o Elo Diners. Um ano grátis, ilimitado acesso ao Priority Pass, transfer urbano, chip de viagem grátis. Tá? Seis benefícios o Elo Flex. Se não der, o Elo Nanquim seria uma possibilidade boa também. Tá? Maravilha. Show de bola. Toque, 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 toque. Beleza. Certo, Rafa? Leandro Pontes. Leandrão, eu tenho o BRB Fla e não consigo abrir outra conta no BRB. Informa que já sou cliente na central de atendimento e diz que não consigo abrir outra conta no BRB Card. Tem como me ajudar? Sim. Até um tempo atrás, você podia ter duas contas no BRB. Uma conta no Flamengo e uma conta no BRB Azul, que é o digital. Hoje você não pode ter duas contas porque é o mesmo banco. Tá? Então o que você tem que fazer? Cancelar a conta do Flamengo. Cancelar a conta do Flamengo e abrir uma conta no BRB. Só que se você cancelar a conta do Flamengo, o cartão também cancela. Né? Então o que você vai ter que fazer? É entrar em contato com algum gerente. Aí você me manda um e-mail. Você é membro do canal, Platinum. Então você me manda um e-mail lá no e-mail de membros. Tá? Se você não tiver e-mail de membro, chama o add-in que ele te passa. Lá no Instagram. O add-in que chama o add-in que ele te passa o telefone. Aí você vai mandar um e-mail pra mim. Pode ser com esse print aqui, ó. Print aí. Aí eu te passo o contato de uns contatos do BRB. Aí você vai falar com a gerente o quê? Que você gostaria de abrir uma conta com eles, porém você é membro do Flamengo. Só que você não quer mais continuar com o do Flamengo. Você quer uma conta no BRB azul. Como que ela pode te ajudar? Aí ela vai te orientar direitinho como fazer. Tá? Você printa a tela, mostra os limites, mostra o cartão. Pra tentar dar upgrade aí você a conta. Maravilha? Gustavo Alves. Bem-vindo, iniciante. Valeu, parceiro. Valeu, meu amigo. Tamo juntos aí. Laís Novelino. Lê. Não pude escolher o cartão BRB. Só está em análise. O BRB, infelizmente, eles lançam a promoção, mas ele não deixa você escolher qual é. Eles aprovam hoje pelo Serasa. Então, baseado ao seu perfil que o Serasa vai informar, vai ser o seu cartão. Pode ser o Gold, pode ser o Platinum, pode ser o Black ou pode ser o Infinity. Tá? No BRB, infelizmente, é assim. Só que se você for na agência e pedir o primeiro cartão na agência do BRB, eles podem escolher o cartão pra você. Agora, quem fizer direto pelo site é a escolha do BRB. É a livre escolha do banco. Tá? Da BRB Card. Tá bom, Laís? Flávio Costa, bronzeado, descomplicando a agilidade, meu amigo Leandrão. O Santander, o Limited. Opa, perdão. Então, o Visa, além do Dragon Pass, ainda está com o Launch Key. Acha arriscado usar o Launch Key pelo Visa em Pint e o Limited? Cara, não. A minha gerente, ela usou o Launch Key do Unique. E o Launch Key do Unique não existe mais também. Acabou, é Dragon Pass. Não descontou. Então, acho que até a virada do ano agora, eles não querem falar isso, mas até que tem um de dezembro, você pode usar normal, tá? Não está descontando, não. Lógico, não passa o cartão, não. Usa o QR Code, né? Se não tiver QR Code, ok, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas não foi descontinuado, né? Não foi passado pra nós que não existe mais o Launch Key. Uma porque, só pra você ter uma ideia, deixa eu mostrar pra você aqui. Eu acho que eu coloquei isso, né? A imprensa do Santander mandou pra mim isso daqui, ó. E isso daqui me garante o que eu estou te falando. A imprensa do Santander mandou pra mim aqui, ó. Santander Unlimited, ó. Mastercard Black. E Santander Unlimited Visa Infinity. Acesso gratuito e limitado, mais 8 acessos gratuitos para convidados ao ano. Pode acessar entre mais de 1.000 salas, através das salas do programa Launch Key e Visa Airport Company, ó. Então, a imprensa do banco me mandou isso, ó. Pode ver que é uma nota interna, ó. Ó, Visa Infinity Unlimited, ó. Tá vendo? Então, aqui nessa nota, me pede lá que eu te mando, ó, Flávio. Me manda no Black Card Luxo um joinha, que eu te mando pra você essa matéria. Foi a imprensa do banco que mandou pra mim, ó. Tá vendo aqui, ó? A imprensa do banco que mandou pra mim. Eu te mando pra você. Tá valendo lá um de Key Dragon Pés ainda, tá? Não tem nenhum problema, não. Tá certo, meu parceiro? Show de bola? Me chama lá que eu te mando, tá? Beleza, meu lindo? Cícero Mendes, Leandrão, boa noite. Fiz o pedido do cartão BRB dia 18 e até agora não vim retornar. De 15 a 20 dias, tá? Então, tá bem tranquilo pra você ainda isso daí. Mas você pode entrar em contato com a BRB Card e perguntar se tá ok. Você pode entrar em contato com a BRB Card e verificar se foi aprovado ou não pra você ou se tá em análise ainda. Tá? Mas é de 15 a 20 dias. Tá? Clóvis Juliano Júnior. Doutora Marina, parabéns, minha linda, por uma conquista na sua vida. Você é merecedora, minha amiga. Olha, dona Marina, o Clóvis Juliano Júnior quer te conhecer lá no evento, viu, Marina? O Clóvis é... E ele tá ficando bonito, viu, Marina? Ele tá ficando esbelto, né? Magrinho. Deixa eu mostrar pra onde ele anda aqui antes que o Diego me pergunta por onde que o Clóvis... Ele tá ficando esbelto, Marina, aí, ó. Magrinho, né? Jovem, né? Olha lá. As blusas... Olha lá, a blusa é tudo chupada já, olha lá. A blusa é tudo regaçada. Olha o pescoção. Isso aí é blusa de advogado renomado? Não é, né? Ó. Não serve. Tá ficando tudo larga as blusas, olha lá. Tá vendo? Tudo regaço. Ô, meu Deus. Falta de mulher. Falta de uma mulher na vida. O que que não acontece, né? Falta de mulher na vida, né? A mulher não deixaria o homem estar assim, largado, né? Tá vendo, Marina? Que judiação. Coitado do Clóvis, viu? Tá igual uma caveira, viu? Deus me livre. A blusa tá tudo desesperiçada, né, coitado? Nem parece um homem rico, né? G10, tecnologia, iniciante, valeu? Valeu, vocês bem-vindos, viu? Quanto limite tenho que ter no Santander Smiles Platinum para dar upgrade ao Infinity Smile? Eles falam que tem que ter a renda de 20 mil, não o limite em si. Porque o limite em si não é o que aprova o cartão, é a renda. Eles falam que a renda é 20 mil. Temos membro no canal que o 9 mil pegou o Smiles Infinity, tá? Então, com 9 mil é certeza que pega, porque tem meus membros no canal que pegaram. Tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, pode pegar. Por exemplo, o Vinícius Godoy... Vou dar um exemplo pra você ver aqui agora. O Vinícius Godoy foi aprovado nele com mil reais de limite. Tá? Então, o que deu? O Vinícius Godoy. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ver se eu não apaguei. Vou mandar pra você aqui agora. Tá? Mil reais, pega ele. O Vinícius mandou pra mim aqui agora. Pra você ver. Mil reais, pega ele. Então, o Platinum, tá vendo aí? Aqui, Platinum. Pode ver. Vinícius Godoy foi aprovado com mil reais. Então, o Platinum dele, tá vendo? Se ele tiver mil reais, pré-aprovado. Tá vendo? Então, o cartão Platinum, para o Smiles com mil reais. Então, não é em si o limite. E sim a renda. Mas aqui no caso, pra ele, o Vinícius tá com três mil de renda. Três mil deram pra ele o Visa Infinity. Tá bom? Então, com a renda de três mil reais, você pega ele. Tá bom? Show? Maravilha. Beleza? Esse Clóvis é um luxo. Anderson Tanamate, Leandrão. Boa noite. Hoje consegui isenção vitalícia do meu Cicred Black. E um ano no Santander Limited. Eita! Maravilha. Tá igual eu, né? Eu peguei um ano no Limited. Peguei vitalícia e no Cicred também. Clóvis também é Cicred vitalícia, né? Muito legal, né? Parabéns, Anderson. Top, meu parceiro. Top, hein? O Cicred, ele sendo vitalício, não paga anuidade. O Black, ilimitado, titular, adicionais e convidados. Cara, não tem pra ninguém, né? Você vai lá no Blériote. Você vai no Paris 6. Você vai no Trite Group. Você vai na Salas Vibres e leva a companhia. Meu, é show de bola. Gente, tem um outro cara que eu queria parabenizar hoje. Que é um membro do canal... Como que ele chama, meu amigo? É um membro... Ah, Olavo. O Olavo Alves, esse cara aqui, gente boa demais, tá? O Olavo... Gente boníssima. Ele foi pra Guarulhos também e ele viu um casal querer entrar na Salas Vip e foi barrado. Um casal de idosos, bem idosos, ele falou. Não conseguiu acessar a Salas Vip também devido ao cartão dele ser plátino. Uma coisa assim, não deixou ele entrar. Aí o Olavo viu isso, ficou com dó também. Falei, não, entra comigo aqui e deixou ele entrar com os convidados que ele tinha direito. Dois idosos, bem idosos mesmo. E ele me passou também, o Olavo. Isso eu achei bem legal também a parte do Olavo e essa atitude dele. Viu, Olavo? Show de bola, viu, meu amigo? Valeu, parabéns aí pela iniciativa, viu? Top de deixar os meus amiguinhos aí fora da Salas Vip, né? Top, meu parceiro. Dé Santana, iniciante. Valeu, parceiro. Obrigado, meu irmão. Janaína Gomes Leandrão, parabéns pelo canal e pelos ensinamentos. Vindo agradecer a Dinda, a Dinha, da Mato Seixas. Fiz o seguro com ela de carro. Residencial, ela me deu um plátino com 15 mil. Depois de cinco meses, ela me aprovou o Visa Infinity com 90 mil. Atendimento incrível. Que maravilha, viu? Que maravilha. Parabéns, viu, Janaína? Olha isso, pessoal. 15 mil no plátino da Porto, 90 mil com a Dinda, né? Que beleza. Ei, Dinda. Essa Dinda eu não conheço, né? E quem pedir, gente, ó. Quem pedir o cartão da Porto por esse link do Guilherme aqui, vai concorrer a um ingresso camarote. Agora pro 2023 Fórmula 1, tá? Quem gosta de seguir e tal, quiser curtir, ó. Esse aqui é o ingresso, ó. É só clicar no link, se aprovar, chama o Guilherme nesse número aqui, ó. Chama o Guilherme nesse número aí, tá? Pode chamar ele. Se aprovar, chama Gui, fui aprovado e tal. Ó, esse é o link, ó. Fórmula 1 pra vocês, tá? Ó que maravilha. Pode pegar aí, ó. Beleza? A Dinda que... A Dinda que mandou, né, Dinda? Aprovou lá, né? Que chique, né? Maravilha. Toque, 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 toque. Belezura. Show. Janaína, parabéns, viu? Gustavo Monteiro Leandrão, os pontos curtos aí estão demorando pra cair? Cara, se for do cartão, sim, demora 30 dias, depois paga a fatura. Então, é de 15 a 30, tá? 15 a 30, quando paga a fatura. Então, se você... Essa é a sua pergunta. Agora, se é pra transferir, cai na hora, igual eu fiz aqui agora. Eu transferi do BRB para Smiles, caiu na hora. Tá? Agora, se for realmente da fatura, demora de 15 a 30 dias. Se passar disso, abre uma reclamação. Então, o normal, eu paguei a fatura, 15 a 30 cai. Aí, se não cair em 15 e 30, abre uma reclamação. Tá? Show. Maravilha. Gente, obrigado aí pelo carinho, pela força de todos vocês. Tamo juntos, firmes e fortes. E amanhã a gente tá de volta aí de novo, tá? 21 horas e 10 minutos. Opa. O Edinho me chamou aqui agora. Não vi. Ah, o Lucas Flores Alves. Bola de Leandrão, fiz upgrade do Mastercard Platinum para o Nick Black do Santander. A Adriana já deixou a renda na metade para o Limited. Alguma dica que me dá para facilitar para ganhar o Limited? O Nick Black tá com 15 mil ainda. Show. Cara, a Adriana é gente boa demais, né? Inclusive, quem quiser abrir uma conta com ela, deixa eu mandar para vocês aqui, a Adriana do Santander, tá? A Adriana, gente boa demais, ela. Essa menina aqui, pode... Opa, caímos, né? O número dela é esse aqui, 11-93072-1837. Pode pegar aí. Esse é o número dela. Adriana do Santander. Cara, o que você vai ter que fazer lá, Lucas? Adriana, ela é muito gente boa. Você já fez algumas coisinhas com ela? Um segurinho? Um capitalização? Algum investimento? Trabalha essa conta com ela. Daqui 15 dias, veja com ela se ela consegue te dar um upgrade no cartão. O Limited. Ela fez isso com o Anderson, com a galera do canal. Roberto, João Maria e tal. Se você não conseguir em 15 dias com ela alguma coisa, espera ela dar upgrade na renda. Quando ela aumentou agora pela metade, precisa de ter 30 mil de renda pra ser efetivo, tá? O Limited necessita de 30 mil. Então, ela, pra você, isso não é problema. Se você trabalhar a conta com ela direitinho e ajudar ela, com certeza ela vai te ajudar. Com todos do canal, ela fez isso, tá? Então, só não tenta acelerar um pouco demais, que aí, como é muita gente, né? E ela é sozinha, então dá esse piripaque. Mas, vai batendo um papo com ela. Não desanima ela e não desanime você, tá? Vai conversando, batendo um papo. Fala, Adri, ó, já estourei 50% do meu limite. Tô usando, ó, pouquinho de automático. Vai alimentando ela com as informações que você tem, tá? E aí, quando é que você pede com ela de novo o limite, se não der, ok. Espera dar os três meses pra ela poder aumentar a sua renda pra 30. Aumentou, não tem como te segurar. Você transforma ele em um limite, tá bom? Maravilha, show, beleza. Marina, eita, não consigo fechar aqui. Eu queria ver. Olá, Leandro, meu amigo. Já temos algumas histórias pra contar, né? Conseguimos nos reerguer, mesmo com adversidades. Obrigada por ser meu amigo, meu anjo da guarda, minha inspiração. Doutor Clóvis, vamos tomar uma juntas na sua fã. Eu quero colocar essa imagem aqui, ficou legal, né? Eu ia... Essa eu não posso parar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu espelhar aqui, que já tinha acabado o espelhamento. O Atanã tá rindo. Até falar, chega. Eu tô vendo ele rir. O Atanã tá rindo, né? Ei, Atanã, sua cobra caninana. Olha que legal. A Marina mandou essa mensagem, ó. Deixa eu postar pra vocês verem aqui. Olha lá. Oi, meu amigo. Leia, já temos algumas histórias pra contar, né? Conseguimos nos reerguer, mesmo com adversidades. Obrigado por ser meu anjo da guarda. E a minha inspiração, doutor Clóvis, vamos tomar uma juntas. Sou sua fã, viu? Advogados renomados, né? Não tem como não gostar da Marina. Gente boa demais, né? Gente finíssima. Marina, obrigado mais uma vez, viu? De coração. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela força. E amanhã a gente volta de novo aí, firmes e fortes, viu? Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Até. Fui. 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 Fui.